Creeper, cadê você? Eu cheguei. Cadê os inimigos desse jogo? Onde é que tá? Agora eu cheguei aqui, rapaziada. Quem vai ter coragem de batalhar comigo aqui no Minecraft? Pode vir, eu tô aqui, hein? Creeper! Eu quero saber se você já baixaram os novos itens do meu jogo no estilo Minecraft. Olha só que louco. Tem esse chapéu aqui do Enderman. E se liga só nesse transporte aqui, rapaziada. Muito louco, né? Eita! Mussa humano. Batalha com Enderman do Minecraft. Batalhar com Enderman? Mas como é que eu vou encontrar o Enderman nesse jogo? Certo, desapareceu. Enderman, tudo bem. Pode chegar mais perto. Eu sou o mais esperto. Você já vai ver. Meu óculos escuro é tipo o meu escudo. Não tem como saber se eu olhei pra você. Você pode ser alto, mas o seu talento é mini. Ou melhor dizendo, você é o pior do mining. Você não gosta de luz, que eu tô ligado e tô cuidado. Porque meu olho brilha tipo igual do Herobrine. E causa mais medo que o Enderman. Essa aí é a realidade. O Herobrine nem existe. Eu sou uma lenda que sou de verdade. Do nada, mudo de posição. Lá no fim, faço um show de horrores. Eu sempre tenho disposição. Porque eu sou o terror do jogador. Tu não rima nada, mano. Tá levando pau. Se quiser eu te ensino. Só me abre um portal. Já que tu vive no fim. Eu não vejo a área da tua rima ruim. Também chega no final. Sou tipo Ender, trago ou você passa mal. De cozinho na batalha, falta pôr o sal. Herobrine não existe, mas você tá em um game. Então tecnicamente tu também não é real. Eu sou real. Eu sou bem. Sou conhecido como Robin Delphine. Não é nem quase que todo mundo tem medo de olhar pra mim. Pode colocar pra borrar minha cabeça. Pode tentar me acertar com que flecha. Vou me enfurecer, vou começar a tremer. Por saber, eu sou mano, esse jogo tá presta. Pô, Enderman, tô decepcionado. Porque tô esperando você me assustar desde cedo. Acho que minha rima aqui é assustadora. Porque é você que tá tremendo de medo. Vai acabar sozinho, aqui eu sem carinho. Olha o olho dele todo roxo, coitadinho. Vem aqui só pra apanhar na batalha. Mas pelo jeito eu já apanho no caminho. Toma. Baixe agora as novas skins do Mussoumano Game no estilo Minecraft. Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca. Clica aqui embaixo pra ver eu jogando vários jogos. Até daqui a pouco. Pum.